Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A novela do transporte público em Nova Friburgo continua. Na última quarta, a prefeitura da cidade se reuniu com a direção da FAOL e também o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para discutir o futuro do setor. O objetivo da reunião, que aconteceu no modo virtual e durou cerca de três horas, foi iniciar os termos de um acordo para que a empresa de ônibus possa ter um vínculo oficial com a cidade e operar legalmente. Atualmente, a FAOL não possui contrato e opera em cerca de 80 linhas urbanas sem contrato formal desde setembro de 2018. A reunião entre as três esferas serviu de base para costurar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, e dar início à retomada da regularização da concessionária de transporte público no município. Ficou definido que num prazo de cinco dias úteis, que começou a ser contado nesta quinta-feira, tanto a Prefeitura quanto a FAOL terão de apresentar as propostas de regulação do novo TAC, com o objetivo de que seja elaborado um contrato emergencial para a operação do serviço, inicialmente de seis meses. A direção da FAOL deseja que esse contrato seja assinado dentro do prazo estipulado, mas para tal, quer que a Prefeitura cubra os custos operacionais, em razão da queda de receita da empresa, com a redução do número de passageiros desde o início da pandemia. A Prefeitura, no entanto, informou que fará uma avaliação para tentar viabilizar os custos operacionais da FAOL. O executivo alega também que a concessionária tem dívidas que giram em torno de 4 milhões de reais. Já a FAOL diz que o município deve cerca de 400 mil reais mensais, há cerca de dois anos. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site www.novatvfriburgo.com.br.